Cê é putaria, nova, eu falo que gosta Senta, senta, senta na minha piroca Senta, 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 senta na minha piroca Senta na piroca, senta na minha pica Senta, pare, me se malta, ipa No vídeo entra aqui, lá no bairro E dá tamaro lá no bairro do Elipa Senta, 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 senta Senta na piroca, senta na minha pica Quica dentro, quica fora, quica dentro, quica fora Não sou o Kiko, mas você quica da hora Quica, 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 quica magabunda Vai, quica com a bunda, assenta ca bunda Treme com a bunda, quica com a vaga Asga cabai, beze com a bunda, quica com a vaga Quica, 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 quica Vai, 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 vai Cê é putaria nova, eu falo que gosta Senta, senta, senta na minha pica Senta, 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 senta na minha piroca Senta na piroca, senta na minha pica Senta, parem, me se imota E para o DJ traque lá no baile da Tamaru Lá no baile do Elipa Senta, 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 senta na piroca Senta na minha pica Quica dentro, quica fora Quica dentro, quica fora Não sou o Kiko, mas você fica da hora Quica, 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 quica Vagabunga Quica com a bunda, senta com a bunda Treme com a bunda, quita é vagabunda Quica com a bunda, asga com a bunda Vem de cabunda, quita é vagabunda Quica, 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 quica Quica com a bunda, asga com a bunda Quica, 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 quica Vai Vai, 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 vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado